Quando eu vou lá nos cachorros, porque eu realmente não quero... O que é isso? Lívia! O que é isso aqui? Provavelmente, onde eu tava tão cansada que por... Sim, Lívia! Vai pro quarto, vai pro quarto! Aqui, Lívia, Lívia! Galera, é o seguinte, atualizações pra vocês da Amorinha! Oi, pessoal! Nossa Senhora, mãe! Eu fico muito empolgada quando falo meu nome! Eu fico! Cadê a neném da mamãe? Quer ver, gente? Eu vou pegar! 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 Ela começa a correr! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ela tá fazendo esse barulhinho, gente, porque é um provável colapso de traqueia ou alguma coisa assim da gargantinha dela, tá? Irritada, tá? Mas, enfim... E aí, meu amor! Você melhorou? Gente, ela deu uma melhorada boa! Tô falando isso porque quem não assistiu o vídeo de ontem vai assistir, porque assim, foi o maior aperto que eu já passei com ela. Ela passou muito mal. Tá tomando vários medicamentos, mas já tá melhorando. Inclusive, olha quem tá aqui! Quem dormiu comigo? Sim, eu tô com a minha digna! Quem é você? Quem é você? Mas eu não te conheço. Vai dormir lá! Eu já sei que... Ah, espertinha, né? Eu já sei que você já me trouxe aqui. Gente, a Alívia tá aqui em cima da cama e a Amorinha tá aqui doida pra brincar com ela. Não deixa! Mas ela não pode, gente. Por quê? A Amora tá com um possível, é... Meio que talvez ou verme ou um negócio que chama giardia. Giardia. É um trem assim, eu não sei falar direito. E, gente, essas coisas passam pra gente. Passam pra gente não tomar muito cuidado. E assim, eu sou adulta, eu já tenho muito mais anticorpos que a Alívia, né? É isso. Mas... Meio que fosse um bebê mesmo. Aí ia ter menos ainda. É verdade. Por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque se for isso, ela pode pegar. E é uma coisa que a gente, obviamente, não quer. Então a gente não tá deixando ela, infelizmente. Não pode brincar com a Amora. Só, tipo, ela literalmente entrou no quarto e foi pra cama, né, Lívia? Sim. Não pode brincar com a Amorinha dessa vez, mas no próximo vez que você vier, você vai poder, né? É. Que ela já vai tá boa. E eu vou também também, por isso que vocês não querem. Olha lá. Ela doidinha querendo brincar, tadinha. Pois é. Semana que vem a gente vai receber o diagnóstico exato do que que a Amora tá. A gente mandou ontem. Quem viu o vídeo viu que eu tive que coletar, pegar as fezes dela e mandar pro laboratório. Porque eles vão fazer aquele exame mesmo, sabe? Que fazem pra ver o que que ela tem. Enfim. E aí eu comprei também um desinfetante. Eu mostrei pra vocês ontem. Que limpa toda a área e elimina esse vírus, entendeu? Eu já passei hoje de manhã, mas eu quero passar de novo. Porque o tempo todo tem que ficar limpando, sabe? Enfim, Lívia. Vamos descer? Cuidado com ela, ó. Que ela é muito pequena. Amora, eu vou chamar a C. Desce. Vem, Amora. Ah, ela não veio, gente. Ela ama a Lívia. Vai, Lívia. Vai. Tchau, viu, minha penteja? A porta aqui do quarto tá ficando assim. Isso aqui é álcool pra desinfetar. Isso aqui tem um negócio que eu comprei, que é um desinfetante. Que ele elimina essas coisas todas, entendeu? Inclusive, ele tá lá embaixo. E lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês. Eu não lembro se eu mostrei no vídeo de ontem. Ele chegou, mas chegou mais tarde pra mim. Então, assim, a gente tá tomando todo o cuidado possível. Eu tô até evitando usar essa roupa e tudo mais. Eu troco quando eu vou lá nos cachorros, porque eu realmente não quero... O que é isso? Lívia. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Eu não sei o que é isso. Calma. Eu não vou mexer na cara assim. Ó, fica aqui. Foi você? Não. Tem certeza? Tenho. Pior é que eu sei que não, porque ela tava comigo, mano. Ela chegou ontem dormindo. Lívia, reviraram a sua bolsa. Olha só. Até a minha bolsa. Coisa minha aqui jogada. Olha só. Meu Deus do céu. Lívia, tá tudo bagunçado. Eu tinha deixado tudo bagunçado pra brincar. Agora tá tudo bagunçado. Meu Deus do céu, gente. Olha só a mochila da Lívia que ela trouxe. Lívia, você trouxe alguma coisa diferente nessa mochila? Eu não trouxe nada diferente. Porque não faz sentido alguém ter entrado e pegado só as coisas dela. Será que essa porta tá fechada? Ai, meu Deus do céu. Tá fechada. O que é isso? O que é isso, mano? O papel tem uma formiga, alguma coisa assim aqui. Desce, formiguinha. Mano, olha isso. É um papel em branco, Lívia. Não tem nada escrito. Olha só. Mano, alguém deixou isso aqui. Isso aqui não tava ali. Não tem chance, né? De um vento ser trazido isso pra cá. Porque o papel tava intacto até agora. Vou deixar isso aqui em cima. Às vezes você tem que jogar alguma lanterna, alguma coisa pra ver. Lívia, vem atrás, gente. Que a gente vai olhar pela casa. Ó, qualquer coisa. Você sai gritando, você vai pra porta, tá? Você sabe abrir a porta? Eu sei. Tá, então tá bom. Ai, meu Deus. Tá tudo em silêncio assim, né? Tá tudo normal por aqui. Olha só. Tem alguém aí? Olha isso, mano. Tá tudo 100% normal por aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá. Lívia, agora a gente vai entrar ali, tá? Hein? Gente, justamente no dia que a gente tá sozinha. Não tinha outro dia pra isso aqui acontecer, não? Mano, isso tá muito estranho. Olha só. Tá tudo normal, né? Ai, meu Deus. De verdade, justo no dia que a gente ficou sozinha, parece que alguém invadiu aqui, sei lá, durante a noite, a madrugada, e eu não vi. Provavelmente ontem eu tava tão cansada que por... Vem, Lívia. Vai pro quarto, vai pro quarto. Aqui, Lívia. Nem liga. Entra por aqui, vem. Vem. Calma. Calma. Vamos fechar. Pronto. Fica aqui dentro. Esconde. Esconde. Entra ali atrás da cama. Isso. Fica aí, fica aí. Mano, vocês escutaram aquele barulho? Meu Deus do céu. O pior é que essa porta tá sem tranca. Vou ter que ficar aqui tentando me prender, sabe? Tipo, fazendo uma força. Essa porta aqui, ela não abre do lado de lá. Ela só abre desse lado mesmo. Lívia, fica abaixada. Fica abaixada pra ninguém te ver. Eu tô te vendo ainda. Deita, deita. Isso. Isso vai ser bem importante. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei se foi um barulho, tipo, às vezes, de carro passando lá fora. Ou se é alguma coisa assim. Mas eu escutei um barulho. Ai, eu tô muito tensa. Ainda não tô escutando mais nada. Deixa eu tentar olhar por aqui. Não dá pra ver nada. Lívia, tá tudo bem? Eu tô bem. Sério? Será que a gente consegue passar por aqui? Porque aí a gente já sai de casa. Deixa eu ver. Nossa, é muito alto, Lívia. É muito, muito alto. Fecha a janela. Tá. Vou fechar. Vou fechar a janela. Beleza. Tá tudo fechado. O que que a gente faz? Ai, ficou a escova. Deixa eu botar aqui, sei lá. Ai, Lívia, o pior é isso. Por essa porta aqui não ter chave, eu não sei o que que eu faço, entendeu? Eu vou ficar aqui de novo, mano. Eu tô tentando falar mais baixo pra ninguém escutar, entendeu? Algum tempo depois... Galera, é o seguinte, já tem um tempo que a gente tá aqui no quarto. Lívia, vamos sair. Vem. Ó, a gente já fez um plano. A gente vai sair já correndo direto pra porta da casa, tá? Porque qualquer coisa a gente consegue sair daqui, tá bom? Tá bom. E sei lá, deve estar alguém passando na rua essa hora. Beleza. Três, dois, um... Ai, meu Deus. Vem. Vem, Lívia. Vem, Lívia. Vem. Boa. Chegamos. Mano. Tá tudo normal. Lívia, você acha que aquele barulho foi só alguma coisa passando na rua? Eu acho que foi, só que eu não sei. O pior é que realmente tem chance. Na verdade, o melhor, né? Tá, eu vou abrir a porta. Tá tudo normal? Beleza. Você quer ficar um pouco aqui fora? Quero. Eu também acho que eu prefiro. Vamos ficar um pouco aqui fora, porque aqui pelo menos tem gente toda hora passando, a gente consegue correr pra algum lugar e a gente fica seguro, combinado? Combinado. E aí E aí E aí E aí Amém.